Fala galera! Oi, tudo bem? Bom, hoje vocês vão ver aí mais um vídeo especial da série Qual o melhor carro para viajar? É continuação daquele vídeo anterior e hoje tem a participação de canais feras como a Família Cool e do Norte ao Norte e Projeto Viveiro, então acompanha aí e vamos ver a opinião deles afinal pessoal, por que vocês escolheram esse carro para viajar? Vamos ver! E aí galera, tudo bom? E aí galera, eu sou o Luiz Eu sou a Elka A gente é do Projeto do Norte ao Norte e está viajando nessa doblô aqui atrás É, exatamente, então a gente está aqui nesse vídeo para dizer por que a gente escolheu a doblosa como o nosso carro de viagem e tudo mais Na verdade foi uma junção de fatores, né? Porque inicialmente a gente já tinha decidido que não queria uma Kombi Principalmente por conta dele, que ele que fica mais na direção, eu sou a cor pilota E a gente queria um carro que teve um pouco mais de comodidade e conforto na hora da direção mesmo, a parte de força do motor mesmo E aí, porque a gente tinha na época de grana, o que a gente chegava mais perto era doblô, né? Tanto com espaço quanto com valor Então ela já está com a gente aí um ano e meio, está dando super certo, super certo mesmo Porém, como a gente está pensando em morar na estrada agora É, aí a gente já está pensando em dar uma evoluída aí Em adquirir uma van É Por conta, justamente por conta do espaço A dica é, se você pretende fazer viagens curtas, não necessariamente viver na estrada A doblô atende perfeitamente as necessidades Até agora não deu problema nenhum Agora, se você já pretende morar na estrada, você pretende um pouco mais de privacidade, de espaço Principalmente para o nosso trabalho Tem que ter espaço, né? Exatamente, depois de um ano e meio a gente já está sentindo um pouco essa necessidade De fazer as coisas dentro do carro, que a gente não consegue fazer com a doblô A gente consegue fazer tudo fora Mas dentro a gente já está sentindo essa necessidade E a gente já está pensando mesmo em trocar Mas a doblô é um carro excelente Até agora, até agora só elogios, né? Muito mais do que as nossas expectativas Trocamos pouquíssimas peças, nada muito caro Mais a manutenção preventiva mesmo, né? Alinhamento, balanceamento Isso é muito importante, independentemente de qualquer carro que seja, né? Exatamente Então é isso Esse foi o vídeo explicando por que a gente escolheu a doblosa Não tem muito segredo, não, né? Não tem, na verdade, a gente não sabe muito bem como é que a gente chegou aqui, né? Na doblosa, mas a gente viu os projetos de doblosa, se apaixonou e pronto Rolou Então é isso Valeu, galera Falou Olá pessoal que acompanha o Rota Livre A gente escolheu a Land Rover No segundo momento Porque a Land Rover, ela A Defender, né? Ela já havia feito o caminho que a gente queria fazer Outras pessoas, outros overlander, já tinham usado ela E então, por isso a gente achou que seria o melhor carro para a nossa aventura Mas, assim, a gente tem umas ressalvas, assim A Defender é muito fácil de mexer Mas é muito difícil de conseguir as peças Mas o melhor que tem desse carro, não é o carro Não são as peças É a família dela A Defender tem, por princípio O pessoal que tem a Defender tem, por princípio, ajudar um ao outro Então, todas as vezes que tivemos problemas com ela Nós tivemos a ajuda via internet Como montar, como desmontar Por ser um carro mecânico, ele se torna bem mais fácil Do que um carro moderno com computador e com tudo mais O que mais que eu posso falar da nossa escolha? Porque a nossa escolha, na verdade, tinha sido feita outra Porque a gente era para ter saído em 2012 A gente realmente saiu A gente escolheu uma L200 Só que a L200 não chegou Quer dizer, não foi culpa da L200 Mas a gente só viajou 40 dias O resto aconteceu de pegar fogo no camper que a gente tinha E que pegou fogo na L200 também Mas eu não aconselho muito a adquirir carros que precisam de computador Para arrumar Porque nem sempre você vai ter essa opção De ter mecânica, de ter oficina De ter o programa que mexe no carro, né? Que detecta o defeito dele Então, essas foram outras razões que a gente escolheu a Defender Por ser totalmente mecânica e não precisar da tecnologia Vou mostrar um pouquinho em cima do carro para vocês Bom, boa tarde Acabamos de almoçar na beira da estrada O nosso carro realmente é um tanque de guerra Ele carrega de tudo um pouco Vou subir em cima aqui Nós temos a lenha Nós temos ferramenta Nós temos óleos Tudo guardado aqui Combustível no fogão Peças Energia solar A barraca Diesel Água Então, aqui em cima É um depósito Tem tudo E o espaço é bom para isso A Defender tem essa vantagem De ter um espaço grande em cima Outra opção nossa De escolher a Defender O nome do nosso carro é Pipa A Pipa Porque a gente conseguiria montar os próprios móveis E sem problema de eletricidade Sem nada Nós próprios fazíamos E a gente se sentia mais seguro Então, é isso pessoal Espero ter contribuído Em alguma coisa A Pipa, ela percorreu A estrada mais difícil dela até hoje Foi a Dauto Highway No Alasca E eu vou te falar A gente vai falar que raramente a gente usou o 4x4 Se foi uma vez Se foi uma vez Foi muito assim Então, se você está pensando em viajar E não sabe o carro Vá, vá com qualquer um Mas vá É só isso que eu digo Não importa o carro Importa a vontade de ir Um grande abraço Um beijo no coração Família com o Instagram E aí galerinha que acompanha o canal Rota Livre pelo Mundo Tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem? Nós somos do canal Projeto Viver Combi Luciana Bom, vou falar um pouquinho Sobre a escolha da Luciana Como vocês podem ver É uma Kombi Só que essa aqui Ela tem uma peculiaridade Ela é uma Kombi Diesel E por que nós escolhemos uma Kombi Diesel? Tantas pessoas dizem que é um carro ruim Que é um carro que esquenta Que é um carro Na verdade é o seguinte É um carro excelente Mas se só você dirigir Se você colocar de emprestado Colocar na mão de funcionário Ou na mão de outra pessoa Que não tem cuidado É um carro que não tem durabilidade Mas se só você dirige E você tem cuidado É um carro pra você viajar E morar tranquilo Pra morar na estrada É um dos melhores que existe Por que? Porque ela é um carro Que não é um carro de velocidade É um carro econômico Então quem mora na estrada Não tem pressa de chegar É o carro ideal Economia Hoje no momento que nós estamos passando Economizar é muito importante Como vocês podem ver Eu tenho fogão com duas bocas e forno Frigo bar 50 litros Cama de casal Armários Bagageiro com caixa d'água Todo Temos banheiro externo Um varanda Aqui a gente Eu cortei a lata Na traseira aqui Do banco do motorista Tirei o estepe O estepe vai no bagageiro E a gente tem o acesso Do carro Entre a gabina Pra trazer aqui Pra dentro da home Então por que que nós optamos Por esse carro? Meu sonho Era ter um motor home Era morar no motor home Pela questão financeira Ficou inviável E pela questão do espaço Por ela ser um carro De passeio comum A gente tem essa Essa facilidade de entrar E sair em qualquer lugar Estacionar nas praias Sem ser incomodado por ninguém E nos postos de gasolina Quando a gente para pra dormir A gente para no meio dos carros comuns Então isso traz uma segurança maior Precisamos de espaço Foi o espaço ideal Mas também não precisamos De muito espaço E na questão dos pedágios A Kombi paga a pedagem De um carro comum Então Resumindo É isso Valeu galera Forte abraço Espero ter Dado mais uma opção Pra vocês aí